Oi meus amores, passando por aqui para deixar mais uma receitinha para vocês, dessa vez agora é um bolo de pote de churros, já tem no canal, mas agora eu fiz aquele doce de leite cozido, espero que vocês gostem, não vou botar minha carinha aqui porque eu estou um pouco cansadinha hoje. E se de alguma forma essa receitinha te servir, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, mas antes eu vou falar para vocês da minha linda postida que está à venda, o valor dela é R$25,43 receitas, mais informações na descrição do vídeo. Então galerinha, essa massa de pão de loja mesmo já está no canal, a diferença foi que eu troquei o leite quente pela água e vou usar canela, ou seja, vou bater os ovos, bater os ovos bem, colocar o açúcar, colocar farinha de trigo, colocar o fermento, colocar a canela, uma pitadinha de sal, enfim, não bato muito, já desligo em seguida a batedeira e termino de misturar na mão. Se você está aí se perguntando, Cris, que receita é essa que você já usa no canal? Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas também vou deixar os ingredientes dessa massa que estou fazendo aqui, ok? Mas antes eu quero mostrar para vocês a diferença dos ovos, ó, esse aqui é o que meu esposo compra em determinado local, e esse aqui, não sei se dá para ver, e esse aqui é o que a gente compra no mercado, ou seja, eu quero comprar sempre esse aqui, mas dificilmente a gente encontra. Não é o que encontra, é que não é caminho para a gente, entendeu? Então acaba com ele em outro lugar mesmo. Forno, e vamos para o nosso recheio. Creme de leite, um pouco de manteiga sem sal, e o doce de leite, epa, e doce de leite. Aqui, eu já tenho, só que eu estou fazendo um pouco com a mais, porque o pão de louco que eu fiz é grande, tá? E esse recheio aqui, infelizmente, é um recheio que não rende tanto. Aqui eu já tenho, tá bom? Eu vou até acrescentar mais um pouco de creme de leite aqui. Esse aqui não está tão escuro quanto esse, porque eu tive um problema com a minha panela de pressão, e eu tive que desligar antes do tempo, tá? Então a mesma coisa aqui. Agora eu vou dissolver isso aqui, e levar no fogo a devirar tipo um brigadeiro. Na verdade, a consistência é essa, não chega a ser um brigadeiro. É só você derreter, aquecer o creme de leite com doce de leite, e perceber que ele está engrossando. Está deixando de ser aquela misturinha básica que está engrossando, aí você desliga. Eu vou gravar para vocês aqui, e se estão ouvindo aí um fundo, um barulho, é a panela de pressão, tá? Estou fazendo uma canjica, estou vendo que vai comer canjica. Eu sou eu, Lula. Comprei esses potes aqui diferentes para testar, mas vocês vão gostar deles, tá bom? Aqui está a nossa calda, a nossa massa de pão de louco, fofinha. O nosso recheio está aqui, e na manga de confeitar, tá bom? Bom, eu cortei, aqui esse pote tem dois tamanhos, tem um tamanho baixo e tem um tamanho em cima. Em cima ele é mais larguinho, tá? Então eu cortei dois tamanhos de discos, cortei discos assim, grandes e discos pequenos, tá? Então aqui embaixo, no fundo, eu vou colocar o bolo. E já coloquei também aquela colherdinha no fundo do pote, um pouquinho do recheio, tá bom? Então, não coloquei em todos, eu vou mostrar para vocês só alguns, e depois eu volto com todos prontos, tá? A gente molha. Eu acho que vou terminar logo esse, espera aí. Agora, eu vou colocar o nosso recheio. Agora, vocês vão dar uma leve calpicada de canela aqui por cima, mas leve mesmo, tá galera? Porque a massa já tem. Então a gente vem com aquela massa nossa, com a largura maior, e coloca aqui, tá? Molhar novamente. Não sei se vocês perceberam, mas esse aqui, provavelmente, vai mais uma camadinha fina de bolo, tá? Mas aí depois eu vou explicar a vocês como eu vou fazer nesse caso. Bom, lembrando que é só um teste, essa embalagem. Pra quem trabalha com bolo enfarelado, três camadas de bolo é tranquilo. Agora, pra quem trabalha com pão de loja, complica um pouco. Mas, eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu vou encontrar pra resolver se eu gostar desse pote aqui, tá? Doce de leite. Essa camadinha aqui pode ser bem fininha, tá? Não precisa ser grossa quanto a outra que a gente colocou, não. Ai, Cris, eu vou gastar mais de recheio? Bom, porém, três camadas de bolo, talvez você não gaste muito, porque você não precisa colocar muito recheio nas camadas, entendeu? Você pode fazer fina, três camadinhas de recheio, porém fina. Perceba que essa aqui eu não tô colocando tão cheia, tá vendo? Quando eu apoiar o bolo, ela vai espalhar. Eu quero fazer uma nova tabela de preços, sabores e tamanhos, aí eu vou ver se eu faço pra vocês, tá? Mas, eu acho que eu preciso fazer pra vocês, pra observar o dião, a concorrência entre ácidos, entendeu? Bom, já coloquei mais uma camada de recheio. Vou molhar novamente. Gente, isso aqui é a ideia, vocês testarem o cliente. Às vezes, vai ficar um pouco mais caro, mas a compretação vai atrair mais o seu cliente. Então, eu tô fazendo um teste aqui, cabe vocês que não trabalham com essa embalagem, também fazer um teste aí com o cliente de vocês, tá bom? Ou usar esse pote aqui, solta sabores que você acha que são os mais caros. Caros, leitininho, nutela, trufados, tá? Não vamos reparar, não sei o que é caro. Não, repara com o seu público, diminui o tamanho. Faz a pesquisa de mercado, sabe? Porque o carro tá bem relativo. Às vezes, a pessoa quiser comprar um caro, do que pagar barato. Nem sabe o seu produto direito. Bom, agora sim, vou colocar a última camada, tá? Aí, essa aqui, você pode colocar com a colher mesmo, pra ficar fácil espalhar. Porque o público vai gastar mais. Vamos fazer isso com todos e já volto, ok? Então, galerinha, esse aqui é o nosso resultado, tá bom? Eu ainda vou limpar em volta, tá? Mas, pra finalizar, vocês podem também fazer mini churros e colocar em cima, ok? A receita do mini churros, vocês... É fácil pegar na internet, tá? Mas, depois eu volto com o vídeo pra vocês. Mas, não precisa colocar o churros, gente, tá? Então, aqui, o rendimento... Eu achei esse pote um pouco guloso. Mas, depois eu volto pra explicar pra vocês melhor. Então, deu pra esses 12 e ainda tem o recheio pra mais um, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu volto pra experimentar. Vou terminar de colocar a etiqueta, tudo direitinho, ok? Eu não vou servir os meus com churros. Dê a opção pra vocês, tá bom? Porque senão vai amassar meu recheio, o churro vai ficar murcho, vai ter a venda na geladeira. Enfim, eu não vou vender com os churros, ok? Então, galerinha, eu não consegui voltar agora no final pra experimentar essa delícia. Porque eu fiz o sacrifício de comer por duas vezes essa crítica maravilhosa que eu fiz. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, deixe o seu like pra ajudar o canal e compre a posteira, tá bom? Beijos!